O Pedrão, o que que tá esperando você aqui, Pedrão? Aí, Cauê, manda um salve pro Pedrão lá. Tô te esperando, hein, Pedro? Liga aí, liga aí, liga aí pra ele ver eu senti o drama. Ficou top, ficou top. Aí, Cauê, ó, deu ruim com a motoca, cara, deu ruim aí, ó. Na hora que ela ficou sabendo que a bis ia ter cabeçote de 150, ela parou de funcionar. A bisoca aí ganhou de W.O., mano. Ela já ganhou aí o Pega de W.O., infelizmente aí, ó, uma pena, né, velho? Motorzinho aí não tá funcionando direito, tá fazendo muito barulho. E não vai dar pra gente fazer o teste, fazer o Pega aí, a revanche. Não vai dar pra fazer o 2.0 aí por causa que o motorzinho deu ruim. E agora, Cauê, o que que nós faz, velho?